É perigoso despertar as pessoas dos seus sonhos Aê? Tem algum BR? Afim da zoeira? Aqui, nesse jogo? Eu sou o BR, se você não vai me ajudar, eu vou colar Eu sou o BR, mesmo se você me ajudar, eu vou colar BR, e se eu morro a vou fedar, tem melhor voltar a pegar Eu me ver se vou canterar, algum lar que eu vou usar Estou ouvindo muito uê, uê, uê Uê, 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 DR Se é meu vírus, é minha doença, eu vou pelar Todos os servidores, os gregos, se envolvam minha presença Eu sou o BR, se você não vai me ajudar, eu vou dolar Eu sou o BR, mesmo se você me ajudar, eu vou dolar BR, no seu mapa vou vedar, o melhor vou dar pecar O que interessa eu vou planterar, qual lugar que eu vou usar Estou rindo muito, uê, uê, uê Eu sou o BR, eu sou o BR, eu sou o BR, vou, vou dolar Eu sou o BR, eu sou o BR, eu sou o BR, vou, vou dolar BR, no seu mapa vou vedar, o melhor vou dar pecar O 240, vamos ver se eu for planterar, não vou dotar Estou rindo muito, uê, uê, uê Ah, lelequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequ Girando pro lado, girando, girando, girando pro outro No passinho do volante, quero ver o baile todo Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois nas comunidades esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho do volante, pra você também mandar Ah, lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Ah, lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho, no passinho, no passinho do volante No passeio do volante, quero ver o baile todo No passeio do volante, quero ver o baile todo Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro Lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro No passeio do volante, quero ver o baile todo Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois nas comunidades esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho, o volante, pra você também mandar Lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro No passinho, no volante, quero ver o baile todo No passinho, no passinho, no passinho do volante No passinho, no volante, quero ver o baile todo No passinho do volante, quero ver o baile todo Música 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 Música